Chegou em Ná, Veira do porto onde as ondas se espalham. As garças, ao meio a volta, E sentam na beira da praia. E o coiterninho não gosta, E o botão de rosa cai. Ai, 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 ai. Enquanto eu vim da minha terra, Despedi na paretaia. Eu entrei no mato grosso, Dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, Dei em ter fortes batalhas. Ai, 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 ai. A tua salva de corda, Como o aço de navalha. O coração fica aflito, Bate uma outra falha. Ai, 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 ai. Eu vou pegar, Eu vou pegar, Seu reto a ti, E colocar numa medalha. Com o seu vestido branco, Com o seu vestido branco, E o laço de capraia. Vou colocar lá no peito, Com o seu vestido branco, Onde o coração trabalha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que saudade, hein. A gente mesmo ao meu coração.